Como residência dos governadores, era comum receber os chefes de estado aqui e hospedá-los também. A gente está em um desses quartos que já hospedou muitos chefes de estado. Agora, Tiago, como a gente está em um desses quartos, a gente tem que lembrar também de João Bebe Água, que diz a lenda, há quem diga, que foram encontrados, quando ele morreu, muitos fogos sob a cama do João Bebe Água, ele dizia que esses fogos ele iria soltar quando a capital de Sergipe voltasse para São Cristóvão. É a verdade que isso realmente existiu? Olha, é realmente uma das coisas mais propaladas sobre o João Bebe Água, que se tornou uma lenda, né? E, na verdade, o João Bebe Água, ele existiu. E, realmente, ele era devoto do Senhor dos Passos e ele queria, realmente, comemorar um dia o retorno da capital. O que as pesquisas revelam sobre o João Bebe Água, esse grande insurgente lá de São Cristóvão? Olha, os adversários políticos do João Bebe Água, do Partido Conservador, deram essa imagem caricata do sujeito. As novas pesquisas têm revelado um sujeito engajado na defesa pela sua cidade e equilibrado até. João Bebe Água teria sido, inclusive, vereador em São Cristóvão por dois mandatos, no período que o antigo palácio, o atual Museu Histórico, ele existiu sombom em câmara do vereador. E mais, João Bebe Água chegou ao título de juiz de paz da cidade. Então, um sujeito engajado em defesa da sua cidade, São Cristóvão. Então, essa visão caricata é uma visão traçada, portanto, pelos adversários. Não por esse João Bebe Água que temos hoje. Salonara, a gente volta com você. E, Dalta, a gente continua falando de história, da história de Sergipe. Nós estamos no Palácio Museu Olímpio Campos, ao vivo. Um lugar onde já foi a residência do governador, um lugar também onde ele despachava. Nós estamos no quarto do governador e a gente continua a conversa com a historiadora Isaura Oliveira, que trabalha aqui no museu e conhece bem essa história. Isaura, era aqui onde o governador dormia? É. No geral, através do levantamento de pesquisa, os governadores escolhiam o quarto em que eles queriam dormir. Mas a reestruturação do Palácio, enquanto museu, trouxe-nos para este espaço, que foi o espaço onde Seixas Dória foi preso, quando explodiu a Revolução de 30. A gente vê, então, aqui o mobiliário, tem guarda-roupa, inclusive tem um moratório, isso mostra a religiosidade dos governadores. Dos governadores e das primeiras damas. Então, a religiosidade, a relação das primeiras damas com a religiosidade dos próprios governadores levavam naquela época a se ter o oratório e o genoflexório para se rezar nos quartos antes de dormir. Esse mobiliário aqui é de que época? Esse mobiliário também é um mobiliário de início do século XX, que foi todo ele restaurado, recuperado para poder compor novamente o espaço do Palácio. Era costume dos governadores eles trocarem o mobiliário sempre que tomavam posse? Normalmente, pelo que nós temos levantado, a partir do momento que ele passou a ser museu, não, não havia muito esse hábito. Havia o hábito de eles mudarem de espaço. Alguns governadores utilizavam esse quarto, outros utilizavam o quarto da outra ala. Então, mais um mobiliário, era muito difícil eles fazerem essa mudança. Nós temos também aqui o lugar onde os governadores recebiam para os jantares que eles davam aqui no Palácio. Essa é a sala de jantar? Essa é a sala de jantar. A sala de jantar que mantém a estrutura de 1920, quando a missão é italiana. Então, a gente vai voltar falando de história daqui a pouco, porque agora eu quero saber onde a repórter Carla Suzane está. Eu estou ouvindo música, uma música bem característica dessa época, não é isso, Carla? Olha, Solnara, a nossa incursão por esse museu se dá com uma bela trilha sonora, que é executada pelo conjunto de música antiga Renantique. Esse conjunto de música, ele executa músicas da Renascença, da Idade Média. O objetivo, Emanuel, é o diretor artístico do conjunto. Emanuel, o objetivo, na verdade, a proposta desse conjunto é redescobrir essa música antiga, tocada de forma bem original, com instrumentos mesmo originais. Então, são cópias autênticas de instrumentos da Idade Média e da Renascença da Europa Ocidental. Isso faz parte do movimento de música antiga, que tem como principal uma atitude de redescoberta desses valores culturais desse povo dessa época. É uma música distante no tempo e no espaço geográfico para a gente aqui. E é uma música que a gente quer ouvir um pouco mais. Podemos executar um pouquinho? Podemos. Ok. Solnara, eu volto com você. Enquanto isso, fico ouvindo aqui essa bela trilha sonora. Que belo conjunto musical, hein, Kali? Eu continuo aqui na sala de jantar do Palácio Olímpio Campos, onde aconteciam também as festas e o ambiente que é ricamente decorado, todo ele pintado, Isaura. Exatamente. Aqui a sala de jantar é o espaço, junto com o Salão Nobre, onde a missão italiana mais trabalhou e colocou toda essa pintura, todo esse trabalho artístico de parede, de teto. E aqui é onde o governador fazia as suas grandes jantadas, recebiam as pessoas que visitavam o palácio. As pinturas são pinturas da época, em 1920, feitas pela missão italiana e que foram todas elas restauradas agora com a restauração do palácio. Alguma coisa foi perdida nesse tempo e nessa mudança de governadores na história de Sergipe? Em relação ao palácio, algumas coisas foram perdidas. Em alguns pontos, os restauradores não conseguiram mais recuperar as pinturas que existiam. Mas, na sua maioria, graças a Deus, o palácio conseguiu ser recuperado dentro daquilo que a missão italiana elaborou e trabalhou o palácio quando eles vieram para cá, em 1920. Mas, inclusive, a fachada do palácio, isso foi mudando, porque tinha um estilo no começo, mas, com o passar dos anos, eles foram incorporando outros estilos, que é o resultado que nós temos hoje. É, a fachada, o prédio do palácio foi um prédio construído dentro da característica neoclassista, um neoclassismo simples, sem muito rebuscamento. E é a missão italiana que vai dar ao palácio esse rebuscamento, essa riqueza, esse detalhe. A missão italiana que é trazida para Sergipe, para fazer esse trabalho, para desenvolver esse trabalho no palácio. E eles trabalham não só na parte interna, como na fachada. Então, eles fazem toda uma transformação, realmente, no prédio do palácio. E você, como historiadora, Isaura, qual a parte do Palácio Olímpico Campos que você elege como a mais importante para a história e também qual a mais bonita? Olha, eu acho que eu não teria uma parte importante do palácio para mim, enquanto historiadora. Eu acho que ele, como um todo, faz parte da vida do sergipano. Ele é um prédio extremamente importante. Acho que a atitude do nosso governador de restaurá-lo e devolvê-lo para a sociedade sergipana da maneira que ele está, foi um marco na história de Sergipe. E eu acho que ele é um prédio que deve ser preservado, mantido, da forma que ele tem. Porque cada cantinho do palácio, não só na parte terra, onde os governadores trabalhavam, onde eram os gabinetes, onde saíam várias decisões, mas a própria parte residencial, que é a parte que enche os olhos do visitante, tem um pouquinho da história de cada sergipano. Então deve ser mantido, preservado e visitado por todos aqueles que ainda não conhecem o palácio. E por falar em visitantes, as pessoas têm vindo ao palácio, além dos turistas, os sergipanos vêm aqui conhecer a sua própria história? Tem, nós temos uma visitação muito boa, o palácio faz um ano agora em maio, e nós já chegamos, já passamos dos 25 mil visitantes. Obrigada. E agora a gente volta com a repórter Carla Suzane, que conta um pouquinho da história da nossa capital, Aracaju, a capital projetada do país. Desafiou a capacidade dos engenheiros da época. A gente está aqui em um dos outros, em um dos ambientes aqui desse museu. Aqui a gente tem a maquete da cidade de Aracaju. Eu converso agora com o Ivo, que é um dos monitores aqui do museu. Ivo, eu já queria que você apresentasse para a gente um pouquinho dessa maquete. Aqui é o desenho da cidade, da área central de Aracaju. Exatamente. Essa maquete, ela é uma representação da cidade de Aracaju, da década de 20 até a década de 40, ainda no início da sua formação. Então, aqui não é a cidade toda de Aracaju, mas essa parte mais central, onde nós nos encontramos aqui, nós podemos perceber na sua arquitetura, que ela foi um tabuleiro de xadrez. E essa é uma maquete interativa, é bom frisar, né? O visitante que chega aqui, ele pode mostrar um pouquinho, ver melhor com luzes, inclusive, como é a cidade. Exatamente. Ela é interativa justamente para facilitar o uso do visitante em sinalizar, e reconhecer na maquete muitos prédios que informaram que construíram a cidade de Aracaju e que hoje são muito importantes na vida do aracajuano e do sergipano. Aqui a gente tem o mercado Tales Ferrado, é isso? Exatamente. Que é um mercado que surge na década de 40, logo após o de Antônio Franco, e que é um mercado que construiu no estilo colonial. E hoje é um mercado que tem nossos laticínios, nossas ervas, nossos doces maravilhosos e as frutas tropicais do nosso estado de Sergipe. E é um desenho mesmo de xadrez, né? Exatamente. É um desenho como tabuleiro de xadrez, que foi feito pelo engenheiro do exército na época, Basílio Pirro, porque na época não se tinha engenharia, as faculdades, então foi justamente um desenho feito por Basílio Pirro. Esse outro que eu sinalizo agora é um mercado nosso, Antônio Franco, um mercado com arquitetura muito bonita, que é da década de 20, que foi o primeiro mercado da cidade de Aracaju. Nele se tinha tudo, onde se encontrava tudo no nosso mercado. Ali é a catedral? Não. Aquele prédio que eu sinalizo agora atrás é o colégio Nossa Senhora de Lourdes, que era um colégio de irmãs religiosas destinado a mulheres internas, que formou várias mulheres aqui na cidade de Aracaju. Nós temos também outros prédios, como esse que eu falei, uma maqueta que se destaca, que era 28 BC, o nosso antigo quartel do exército, que ele, quando chegou aqui em Sergipe, ficou hoje em frente à Praça General Valadão na época. E hoje o espaço onde era o antigo quartel do exército é o Antigo Hotel Palace e o Banco do Estado de Sergipe, o edifício Estado de Sergipe. Obrigada, Ivo. Eu volto com você, Sayonara, depois de visitar um pouco a cidade de Aracaju, através dessa maquete. Obrigada, Carla. E a gente encerra o Terra Serigi de hoje, vendo um pouco mais do Palácio Olímpico Campos e da música do Renantique. O Terra Serigi volta na próxima semana e eu vou estar esperando você sábado ao meio-dia. Até lá. Música Música